E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar, você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares, você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha, e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito, e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, galera, estou mais um dia no CSGO.net, estou hoje aqui com 323 dólares. Cada 323 dólares e hoje é a semana do quê? Semana de parceiros, partners do site. E tem aqui alguns youtubers, uns bem antigos. G2G, que esse daqui é bem antigo, esse cara tem muita caixa aberta aí. O Roly Lee, que foi o cara que mais profitou até hoje em contrato. Ele ganhou lá, acho que foi 100 mil dólares, se não me engano, aqui no site. Sr. José, que tem o canal no YouTube aí, Sr. José. BRN, que faz live. E o Gúcio... Cara, o Gúcio eu não conheço muito, mas eu já vi ele abrindo bastante caixa aqui. Então, guys, praticamente isso. Vamos lá abrir aqui algumas caixas dessas. Ontem saiu duas caixas de outros youtubers aqui, do Dexon e do FBB. Então tem ao todo sete caixas aqui de youtubers barra streamer. Essa daqui eu já gravei um vídeo específico. Então hoje vai ser o vídeo dessas cinco aqui, beleza? Bora lá, então. Bora lá, guys. E, manos, bora lá. Começando pela caixa do G2G aqui, cara. Vamos abrir aqui. Tá sim, só um site. Calma aí. Beleza. Mano, tem aqui várias skin tops. Inclusive uma MP9 Stained Glass. Parece aquela Pandora, mas não é Pandora, né? Mas eu acho que é cara essa daqui. Só pela skin dela eu já aposto que é cara, beleza? É Cold Head. Pontes Ray. Uspi Cyrex. Tem muita skin cara nessa caixa. Muitas skin cara mesmo nessa caixa, manos. Ó, Light Ray. 2,50 agora. 3 caixas, 3 profit. Vamos ver o que vem agora aqui. Vamos ver. E veio pra gente. Agora deu ruim. Não, a Abismo pode pagar. A Abismo pode pagar. E 1,14, 3... É, mais ou menos. Beleza. Perdemos metade não. Perdemos aí 40 centavos. Vamos abrir 4 agora dela. Da G2G. Essa daqui é a caixa que a gente vem não vai abrir porque é mais baratinha. Mas tem muito skin top. Mesmo sendo barato e tá boa a caixa. Vou falar pra vocês que tá boa a caixa. Alguém manda mensagem lá no grupo do WhatsApp. Quem quiser entrar, entra lá no Discord lá. Beleza. Tem lá o grupo. Mano. Profit. God. Vamos ver a caixa do Covid continua aí. O pessoal gostou bastante dessa caixa. Ó. Flamas. Handboon. 4. 12. Bomber e mais 4. Profit. Mano, tá God a caixa. Tá muito boa essa caixa. 4 e 17. God. Mais 4. 4. Mais 4, cara. Profit. Tamo profitando, tipo, dobrando. Muito boa essa caixa, velho. Tá muito boa essa caixa. Gente, tá calor demais. Tirei hoje. Cortei o cabelo. Tirei a barba. Mas tá calor demais, cara. Na moral, velho. Ela não tava dando, tá ligado? Quem acompanha a live, tá ligado? Cabelo muito grande. Mano, profitamos. Vamos pra próxima caixa aí. Gastamos aqui um pouco aqui, mano. Fizemos 25. Acho que a gente gastou... Foi 23 que a gente gastou ou foi 15? Agora eu não me lembro, guys. Deixa eu verificar aqui. Confirmei aqui, pessoal. Começamos com 318. Estamos com 305. E temos ainda 25. Ou seja, profitamos aqui 25, mais ou menos ali. 18, 5. Deixa eu vender porque é mais fácil, né, mano? Porque o meu cérebro hoje não tá bom. Profitamos aí 12 dólares, então, cara. Então, muito boa. 12 dólares na caixa. 69 centavos aprovado. Caixa muito boa. Vamos pra caixa do Rolly Lee agora. É... Mano, eu abri uma dessa aqui antes de começar o vídeo e ganhei um Ruma 9, cara. Então tá boa essa caixa. Eu já vi que só nesse daí eu já vi que tá boa. Muito skin top. Tem uma skinzinha ruim? Tem. Mas tá muito skin top aqui. Quase pegamos outra Ruma 9, cara. Quase. Profit. Começamos, ó. Profitão. GG. É... O Armigod. O Essel. Profit de novo. Não tem como. 7 dólares. Outro Profit. Top. O que mais? Vai dependendo do valor da Monwise. Porque eu achei agora de ruim. A Monwise salva um pouquinho. 4,28. É, perdemos um pouquinho. Ambar é 1 dólar, né? Não sei o valor de 6. 2 dólar. É caro. Profit de novo. Não, Profit não. Quase Profit. Essa daqui tá mais ou menos. Não tá nem lá nem cá, mas... Também não tá ruim, não. Vou falar pra vocês. Se ficar God. Se ficar... Ficou. Ficou. Mano, Neonor. Water Elemental. 36 dólar gastando 8. 36 dólar gastando 8. Nossa Senhora, cara. 8,77. Beleza. Mais 4. Lembra que a gente tava com 330, tá? Vamos ver. Pegar as 330, gastamos aqui então 46 dólar e ganhamos 77. Mano, tá muito goto essas caixas. Tá dando muito Profit pra gente, tá? Tá muito goto essas caixas do YouTube. Eu pra caixa do Sr. José, YouTuber brasileiro aí. Tem 20 e pouco mil inscritos. Foi um dos primeiros YouTubers do CSGONET aqui no Brasil. Eu lembro que tinha o código dentro de 10% aí, bem antigo, cara. Bora lá ver. Um álcool, porque de começo já é Profit. Certeza. Não, veio o Veteran de Guerra. Beleza, o Veteran de Guerra. Vamos lá. Mais 2. Mano, tem muita coisa. Tem muitos que gostam da casa do Sr. José, cara. Essa skin aqui, ó. Essa Mac 10. Essa Scar é linda. Cadê? Essa Scar é linda, velho. Enforça. Cartel. Oi. Profit. Primeiro Profit na casa do Sr. José. Vamos abrir mais 3. Vamos ver aqui. 3 ou 1 abre. 3 e active. Quanto? Cega dando 3. 8, 10. Beleza. Mais 3. Vamos abrir Profit agora. Mano, essa daqui é 50 dólares. Essa daqui é 40, 30. E... Tá. Não tá tão legal por enquanto. Vamos ver. Vai que a gente tá com azar. Vamos pegar um e se a gente pega um skin top aí. Tem muitos skin top nessa caixa. Vamos abrir de 4 vezes, porque de 3 tá dando muito bom. Fica na disco. Fica na disco. Fica na disco. Fica na disco. Eu acho que foi melhor passar. Eu acho. Deixa eu ver. É. É. 17 dólares. O 16 pagou. Tá bom. Quando foi lá, não foi a melhor Profit. Foi um dólinho, mas pagou. Profit é Profit. Agora estouramos. 50 dólares a Deserte. 42, 42, 3, 3, 3, 51. Mano, todas as caixas dos youtubers, dos parceiros estão muito boas, cara. Todas as caixas estão muito boas. Eu não sou youtubers, streamer. YouTube é barra streamers, porque BRN é streamer. Ele tem um canal no YouTube, mas eu acho que a parceria dele é via stream que eu vejo ele na live, né? Eu não sei. É tipo... Cara, tá muito god a caixa deles, velho. Eu vou falar pra vocês. Tava com o 361 ali. Vamos ver o que a gente vai estar agora. Beleza. Abrimos aí algumas... Tá 100 dólares na caixa do Sr. José. Foi isso? E temos 128. Então, tava com o 360. Fui pra 300 e... E... 135. Profitamos em 14 dólares. Não foi muito, não foi. Mas foi Profit. Vamos falar da caixa do BRN agora, cara. O mito aí da Twitch. O cara joga muito. Tá maluco. O maluco aqui é muito bom, cara. Todo mundo chamava ele de arroba... Como que fala? É... Player de internet, né? Chamava ele de internet. E quando o cara foi pro arroba LAN lá, cara... O cara arregaçou todo mundo, cara. O cara joga muito. Vamos ver aqui. Arroba.net. Lembrei a palavra. Vamos ver, mano. A primeira caixa dele foi o Profitaço. Nem me falar nada. A segunda... Pegou perto. Chegou perto. Não foi prejuízo. Se foi, foi prejuízo. Mas não foi aquele prejuízo. Tem uma baianeta God aqui. Manu... 14 dólares. Tá. Agora foi um pouquinho pior. Vamos ver aqui. 6 dólares. Manu, eu quero muito essa baianeta na casa do BRN, cara. 46. 78 dólares. God. God demais, cara. Eu tô até meio... Sei lá, mano. Faz tempo que eu não gafo com a câmera. Aí, tipo, dá uma... Tipo... Nervosismo, tá ligado? 15 dólares. Beleza. Meu Deus, eu tô boa agora. Mais 4. Faca, 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 faca. Hum, quase faca, velho. Tá. Beleza. Mano, mas a última aí do BRN, eu vou ver. Não pegamos faca, mas eu acho que a gente foi de profit. A gente tava... Cara, eu não... Agora, você tá com 375, né? Não vem... Ó, profit. Veio... 375. 375. E fomos pra... 423. Mais 50 dólares de profit na caixa do BRN. Até agora, só profit. Vamos pra próxima caixa. Pessoal, a próxima e última caixa, a do Búcio. Búcio Case. Custa 10 dólares. E, mano, tem muito skin top. Bora lá. Vamos começar a abrir a primeira do Búcio aqui. Bora lá. Vamos começar a abrir a primeira, né? Bora lá. É... Deixa eu ver se tá gravando certinho. Beleza. Hot... Hot Rod. Desculpa pelos cachorros, mano. O cachorro vai começar a latir na última caixa. Beleza. 5 dólares. Perdemos 5. Aqui já é um pouco mais complicado, porque a caixa é cara. Se perde, eu começo a perder mais, né? 10 dólares. Fica chorrada chata, velho. A C-Move. A C-Move. Meu Deus do céu. Quase veio a C-Move e a 12 nova. Ganhou uma colônia de 10, 2... Tá. Isso hoje. Tá bom. Voltei, pessoal. Cachorro latindo aqui. Deu ruim agora. Vamos abrir aqui mais... Mais 4 caixas aqui. Vamos ver. E... O que veio? Ó. Descuma aí pelo cachorro, cara. Esse cachorro, meu Deus do céu, velho. Tá foda, pessoal. O cachorro aqui resolveu latir do nada, cara. Mais 4. Bora lá. Por enquanto, nenhum profit nessa caixa, né, velho? Por enquanto, nenhum profit. Eu achei que essa caixa fosse ser a melhor, mas por enquanto não, cara. A melhor tá sendo a do BRN. Essa aqui tá sendo uma das piores aí da... Das que a gente abriu até agora. Vamos ver aí. É. Tá vindo muito essa SG, muito essa MAC-10 aqui. E essa daqui, ela quando paga, paga pouco. Vamos ver. É, mano, não. Não tá compensando, guys. Tava com 423. Tava com... Sabe? Perdemos dinheiro aqui, guys. Então, manos. Ó. Todas as caixas estão muito boas, mas a caixa do BRN foi a melhor, beleza? A caixa do BRN, a caixa do Rolly, a caixa do GIG. Pra mim, em ordem. BRN, Rolly, Sr. José, GIG. Esses 4 melhores caixas aí. Essa daqui eu não gostei muito, mas estão muito boas essas caixas. Recomendo. Se for depostar, abre aí. E...